A polícia civil apreendeu 163 quilos de maconha e prendeu cinco pessoas numa operação em Presidente Epitácio. Gente, após um trabalho de investigação, a polícia descobriu que dois homens suspeitos de tráfico de drogas estavam hospedados na cidade. Os dois foram detidos e confessaram que tinham fugido de uma abordagem policial em Mato Grosso do Sul e abandonaram um veículo cheio de drogas. Com os apoios dos policiais do estado vizinho, o veículo com 163 quilos de maconha foi encontrado em um canavial. Outras três pessoas que participaram do esquema também foram presas.